Em 28 processos 48.500, 30.35, 2013-19 e 30.37, 2013-16, pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Autorizativa 4.376 de 2013, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados em instalações de responsabilidade da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorosa. Contra a Resolução Autorizativa 4.376, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados em instalações de sua responsabilidade, a CETEP interpôs pedido de reconsideração, no qual requeriu a revisão dos valores relativos à linha de transmissão 138KV e Bitinga-Bariri, no que tange ao custo da administração local, aos custos de estudo e licenças ambientais e às despesas de obra civil e montagem eletromecânica. Argumentou a empresa que o valor autorizado não confere cobertura para os custos a serem corridos e tampouco remunerar o serviço a ser prestado. Em 18 de novembro de 2013, esses processos foram a mim distribuídos. Por intermédio de minha assessoria, a SRT foi instada a se manifestar a respeito dos pontos trazidos pela recorrente. E sendo que, nos termos da nota TEC nº 77, a área TEC analisou o caso e recomendou o NERCAR provimento ao recurso formulado pela CETEP e mudar de plano para decrescente o perfil de RAP, correspondente aos reforços autorizados, que gerariam alteração da RAP de pouco mais de R$ 659 mil para pouco mais de R$ 848 mil. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Cumpre observar inicialmente que estão presentes os pedidos de reconsideração interposto contra a resolução, todos os requisitos de admissibilidade. A resolução autorizativa trata de recapacitação da linha de R$ 138 de Bitinho-Bariri e também de adequação dos equipamentos da substituição Moji-2, Moji-Mirim-2 e Bariri, conforme especificações definidas no documento Consolidação de Obras das Demais Instalações de Transição no ciclo de 2013. Embora a resolução nº 4376 trade reforços nas substituições Moji-Mirim-2 e Bariri, a CETEP questionou em seu recurso apenas o valor relativo à recapacitação da linha de transmissão 138 de Bitinga-Bariri, em especial o valor correspondente ao custo de administração local aos custos de estudos e licença de alimentação e às despesas de obras civis e montagem de limitação mecânica. Em relação aos custos de administração local, a CETEP argumenta que a recapacitação da referida linha de transmissão exigirá a presença de dois fiscais durante os dez meses de obras. Observado o trabalho em dois turnos, além da mão de obra, a empresa alega ser necessária a utilização de recursos e equipamentos que elevariam o orçamento total para um patamar de um milhão de reais. O valor é esse, dez vezes maior do que o estabelecido pela ANEL. No ponto, cabe destacar que, nos termos da resolução homologatória 758-2009, segundo metodologia aplicável na composição das unidades modulares de substituições e linhas de transmissão necessária à formação do banco de preços na referência da ANEL, as despesas associadas à administração local estão estabelecidas a partir da aplicação do percentual de 2% sobre o custo direto básico, composto basicamente por três componentes, aquisição de materiais, construção e serviços de tecno-topografia, geologia e sondagem. Portanto, a severa SRT, que é recorrendo na prática, questiona a aplicação desse percentual de 2% parâmetro utilizado pela ANEL em todos os processos de autorização e de licitação para o otorgo de concessão de transmissão de energia elétrica. Quanto aos custos de estudo e licenças ambientais, a CETEP pleiteia que os valores correspondentes à cobertura desses custos, inicialmente definidos no patamar de R$ 150 mil, sejam ampliados para cerca de R$ 435 mil. Como justifica, a recorrente salienta que o valor pleiteado representa as despejas incurridas pela empresa na recapacitação da linha 138 Euclides da Cunha São João da Boa Vista. A definição dos custos de estudo e licenças ambientais está disciplinada no anexo da resolução regulatória 758. Tal parcela se destina a cobrir os custos de estudos ambientais a medidas mitigadoras decorrendo da construção de linha de transmissão é obtida a partir da aplicação de um percentual de 3% sobre o custo direto básico já abordado nesse voto. Portanto, essa discussão trazida pela CETEP também envolve a adoção de parâmetros regulatórios no cálculo da RAP. Ademais, concordo com a manifestação da SRT de que a recorrente não apresentou nenhum argumento consistente que justificasse a alteração excepcional dos valores autorizados. A simples comparação com os custos relativos a outras obras da empresa não tem o condão de por si só motivar uma revisão de valores. O último ponto abordado refere-se às despesas com obras civis e montagem eletromecânica com amparo nos valores incorridos na recapacitação da linha transmissão 138 Euclides da Cunha São João da Boa Vista. A empresa solicita que os valores destinados para a cobertura desses custos inicialmente definidos no patamar de 3 milhões de reais sejam ampliados para 12 milhões de reais. No caso das linhas de transmissão os custos relativos às obras civis são obtidos a partir do volume de escavação e execução das fundações do volume de concretar das fundações e dos valores unitários desse trabalho. De modo, alterar esses custos implica praticar o valor diferente daquele adivinho dos bancos de preço de referência da ANEL. Dado que não se encontra motivação para tal revela-se devido manter não alterados os valores definidos na resolução 4376-2013. No que tange aos custos associados à montagem eletromecânica importa observar que esses valores também decorrem do banco de preço de referência da ANEL na medida em que são obtidos a partir de percentuais regulatórios de valores materiais, estruturas de torres, cabos condutores e para-raio. Enfrentado todos os pontos trazidos pela CETEP, constata-se que o cerne da controvérsia é a utilização do banco de preço da ANEL, objeto da resolução homologatória 758-2009. Nesse aspecto é relevante ressaltar o serviço público de transmissão observa o regime do serviço pelo preço, sobre a égide do qual não há garantia de repasse efetivo do curso incorrido na prestação do serviço. Com amparo no artigo 7 do decreto 2655-98, a ANEL considera o custo padrão para o estabelecimento de adicional de RAP e não os custos incorridos pela concessionária na execução do empreendimento. Em que pese chamar a atenção da discrepância dos valores estabelecidos pela ANEL e os valores preencheados e recorrentes, não há elemento que motivem o acolhimento desse recurso. Entretanto, é oportuno advertir que, conforme manifestado pela SRT, o contrato de concessão 059 celebrado pela CETEP é objeto das revisões da RAP a cada cinco anos, alterando a receita para mais ou para menos, observados os estímulos da eficiência e a modicidade tarifária. Assim, considerando que a próxima revisão tarifária ocorrerá em julho de 18 e a entrada em operação das instalações autorizadas está prevista para outubro de 15, com vida útil de 37 anos, chega-se à conclusão de que a CETEP receberá a RAP e hora autorizada por menos de 8% do tempo da vida útil das instalações. Por fim, embora não abordado pela CETEP em seu pedido de reconsideração, a SRT aponta a necessidade de promover dois ajustes no cálculo da RAP objeto da resolução 4376. Primeiro, a aplicação do fator redutor relativo ao regime especial de incentivos, o REID, sobre os valores de investimento correspondentes ao reforço autorizado na ECE Bariri e a alteração de plano para decrescente do perfil da RAP. Segundo, a área técnica foi identificada durante a análise de recursos formulada pela CETEP que o cálculo original da RAP definida na resolução autorizativa citada não havia sido aplicado conforme os valores de investimentos relativos aos reforços na ECE Bariri ou o fator de redutor do REID. Dessa forma, mostra-se pertinente promover essa correção no âmbito do período de consideração aqui analisado. E quanto ao perfil da RAP, a ECE RIT ressalta que a base de ativos da rede básica referente ao contrato de 059 foi revisada integralmente por intermédio da resolução 994-2010, sendo que o perfil da RAP para as instalações é decrescente. E dessa forma se faz a alteração. aí, no modo consolidado, a tabela 1 apresenta isso no item 26, apresenta o comparativo entre a RAP estabelecida na resolução e a RAP calculada após a análise do período de reconsideração, que aí sofre um aumento médio de 28,54%, mais ou menos R$ 188 mil. Do exposto e com base nos autos dos processos, voto pela emissão de despacho na forma de minuto anexo para conhecer do pedido de consideração interposto pela CETEP contra a resolução autorizativa 4376, mediante a qual foram autorizados os reforços a serem implantados em instalação de responsabilidade da recorrente e no mero negar provimento. E emitir a autorização resolução autorizativa conforme minuto anexo para alterar o valor das parcelas de RAP correspondente aos reforços estabelecidos na resolução autorizativa 4376, passando de pouco mais de R$ 659 mil para mais de R$ 848 mil. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu pelo conhecimento e negar provimento no mérito ao recurso da CETEP contra a resolução autorizativa 4376, de 2013. E para alterar o valor das parcelas da RAP correspondente ao reforço estabelecido na resolução autorizativa 4376, de 2013, passando de R$ 659 mil 943 para R$ 848 mil 320. Agora, fiquei em dúvida aqui. É negar provimento ou dar provimento? Não. É negar provimento ao pleito, mas como ela estava como plano e que havia sido feita já a revisão, então, passou para um modo decrescente. Então, com isso, sofreu um aumentozinho, você lembra? No valor da RAP. E também foi excluída a questão do RADE, lá atrás. Então, por isso que sofreu duas alterações. Então, na verdade, é mesmo conhecer e negar provimento e de ofício fazer essa alteração. E de ofício alterar o valor da RAP, motivado por essa questão do RADE, do perfil da receita, no que diz respeito à restrição transativa 4376, 2003, passando, então, a RAP de 659.943 para 848.320 reais. Exato, exato. Vamos fazer a correção.